O nosso programa constantemente fala de beleza. Damos dicas de cabelo, maquiagem, de moda, mas não adianta fazermos bonito na hora de nos vestir se a higiene bucal peca. Então nós fomos atrás da doutora Isabel Cristina Sarte para dar dicas de como manter os dentes limpos e o sorriso cada vez mais belo. Olá, a dica de hoje é sobre higiene bucal. Nós vamos falar primeiramente sobre o uso do fio dental, sobre a importância do uso do fio dental. Muitos pacientes chegam ao consultório se queixando de higiene de vítima e na maioria dos casos é a falta do fio dental. Porque só o fio dental consegue alcançar o espaço interproximal. O que é isso? É aquele espaço entre os dentes, onde a escova não alcança. Então é de grande importância o uso do fio dental para remover a placa bacteriana que se acumula nesse espaço. E só para ressaltar, 90% dos casos de mau hálito é decorrente de gengivite. Porque a gengivite, ela produz micro sangramentos que em contato com o oxigênio vai produzir o mau hálito. Então, daí a importância do uso do fio dental. Usou o fio dental, vamos partir para a escova. Qual a melhor escova? A melhor escova, eu costumo dizer que é a mão de quem escova. Porque não adianta você ter a melhor escova do mercado, sendo que você não vai escovar direito. Então, a escova tem que observar dois detalhes importantes. Que é o formato, uma cabeça pequena, que consiga alcançar todo o dente, principalmente os posteriores, e cerdas macias para que não machuque a gengiva. Observar também, um detalhe muito importante, que é muito deixado de lado, é o fato da escova estar velha, gasta, com as cerdas abertas. Então, toda vez que a escova começar a abrir as cerdas, é preciso que se troque a escova. Então, não tem um tempo determinado. Pode ser uma semana, pode ser 30 dias. Você que vai observar se as cerdas estão velhas, descartar a escova e uma escova nova. Para finalizar, uma boa higiene, você pode fazer o uso de um enxaguante bucal de sua preferência, desde que seja sem alvo. Outra dica importante é a visita ao dentista a cada seis meses. Isso fará com que você mantenha seu sorriso sempre saudável e cada vez mais lindo. Obrigada, doutora Isabel, e até a próxima!